O acidente foi por volta de seis e meia da manhã. O carro de passeio ficou completamente destruído. O ônibus bateu de frente. O outro veículo teria girado na pista. Placas de sinalização e o poste de iluminação pública foram arrancados. É um cruzamento bem sinalizado, onde a nossa sinalização, tanto vertical como horizontal, são novas. Então não vejo motivo para nenhum dos condutores se alegar no sentido de que a via não está sinalizada, algo desse tipo. O ônibus circulava na avenida Jockey Club em direção ao centro da cidade. O carro de passeio vinha da Irapuan Rocha. Um dos dois veículos invadiu o sinal. Com impacto, o coletivo acabou colidindo contra o poste e os dois carros foram parar do outro lado da via. O laudo pericial deve ficar pronto em dez dias. Câmeras de estabelecimentos próximos podem ajudar a esclarecer o acidente. Três passageiros do ônibus sofreram escoriações. O motorista do carro de passeio andava sozinho, estaria sem o cinto de segurança e foi projetado para o outro banco. Luciano Neves, de Holanda, foi levado para o Hospital de Urgência de Terezina. De acordo com os médicos, ele sofreu traumatismo craniano grave. Suiane passava pelo local quando foi surpreendida pela grave colisão. Por pouco, a motocicleta onde ela e o marido estavam não foi atingida. Eu ouvi que o sinal estava verde para o ônibus, porque era o que estava verde para a gente, que vinha do outro lado. Mas na hora mesmo assim, do impacto mesmo, não. Mas todo mundo que estava no ônibus, a senhora, tudo me falaram que estava verde para o ônibus e vermelho para o carro. Obrigado.